Boa tarde a todos. Vários de vocês participaram da coletiva de imprensa que nós fizemos antes, na 37ª ATCM. E aqui é um prazer para mim, para a conselheira Maria Rita, estarmos com vocês de novo para comentar um pouco os resultados da reunião das partes construtivas do Tratado da Antártica terminou hoje e eu diria que foi uma reunião de grande êxito e eu diria que para o Brasil eu dividiria os resultados da reunião em dois aspectos. Um aspecto mais puramente nacional, que se refere mais ao nosso processo de notificação, de transparência e de como nós estamos conduzindo a reconstrução, o tratamento do impacto ambiental e a reconstrução da base comandante Ferraz e os aspectos multilaterais da reunião, que hoje justamente foi a aprovação do relatório em plenário e como vocês se lembram, a reunião foi inaugurada pelo Ministro das Relações Exteriores, pelo Ministro da Defesa, pela Ministra do Meio Ambiente. E nós começamos a trabalhar na segunda-feira, dia... que dia foi? dia 28 de abril. Parece que foi há tanto tempo atrás, não é? E terminamos hoje, enfim, oito dias de trabalho, segunda vez que o Brasil cedia uma reunião do Tratado, a primeira tendo sido no Rio de Janeiro, em 1987. E de lá para cá, digamos, a família da Antártica aumentou muito em termos de partes consultivas. E também nós hoje temos as reuniões do Comitê de Proteção Ambiental, que são uma parte significativa dos trabalhos, e o órgão subsidiário criado pelo Protocolo de Madri, em que o Brasil também procura ter uma atuação bem destacada. E, coordenados pelo Itamaraty, a delegação brasileira atuou com a participação muito ativa do Comando da Marinha, do Ministério do Meio Ambiente, do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. E a nossa delegação também contou com pesquisadores. E, como em outros processos multilaterais, o Brasil procura ter delegações as mais representativas possíveis. E, claro, a reunião tendo sido em Brasília, isso foi muito mais fácil, até porque esses processos multilaterais, como sempre, quase sempre são no exterior, nem sempre podemos ter as delegações com o número de delegados desejável, mas, dessa vez, obviamente, podemos contar com a presença de, enfim, dos que cuidam desses assuntos de Antártida. E também com a presença dos secretários Carlos Nobre, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, que fez a apresentação do Plano Científico Brasileiro para a Antártida para o próximo decênio. E com a participação também do secretário de Biodiversidade e Florestas, Dr. Roberto Cavalcanti, que fez uma apresentação específica sobre o processo de remediação ambiental da nossa base de comandante ferrari. Então, tendo dividido os resultados nesses dois âmbitos, eu diria que o Instituto Nacional foi realmente um grande sucesso, porque o Brasil pôde responder todas as perguntas sobre como vem conduzindo o seu processo de remediação, e é essencial no sistema da Antártida, que é muito rigoroso quanto a isso, podemos dar essas informações, de que esse processo está sendo conduzido da forma mais transparente e cientificamente sólida possível. E, para isso, contamos com essas exposições, que eu já comentei aos senhores e às senhoras. Nós obtivemos amplo respaldo, não só dos parceiros regionais, mas também de outros países, sobre a forma como vem sendo conduzido esse processo de reconstrução da base. Enfim, obviamente, o processo em si ainda não começou, porque nós teremos a licitação ainda sendo, o edital da licitação sendo publicado, mas antes da reconstrução vem, obviamente, o processo de remediação ambiental, que, como eu disse, tem sido elogiado por todas as partes na TCM. Então, esse é o ponto de vista nacional. Do ponto de vista multilateral, eu vou pedir para a conselheira Maria Rita fazer um pano de fundo para vocês, das principais decisões e como o Brasil vê esses resultados, e depois nós abriríamos para perguntas específicas de vocês. Maria Rita. Obrigada. Boa tarde a todos. Acho que já é a terceira vez que a gente se encontra para conversar sobre a Antártica, que nós tivemos a oportunidade de conversar um pouquinho também durante a reunião. Eu acho que, do ponto de vista multilateral, um tema importante, um produto importante da conferência foi a aprovação de novas etapas do Programa de Trabalho Plurianual da TCM. Esse foi um programa de trabalho adotado na última conferência em Bruxelas, mas naquele momento não se conseguiu acordar atividades para os demais anos, apenas para o período entre 2013 e 2014. Então, nesse contexto, o que é importante ressaltar é que houve um reforço dos países membros quanto à importância da proteção ambiental na Antártida. O papel do Comitê de Proteção Ambiental foi reforçado, foi reconhecido pelas partes como um fórum importante de debate para a discussão dos programas antárticos, dos programas de remediação que são desenvolvidos pelos países membros. Um outro tema novo que foi introducido e que é de grande importância para os países, principalmente para os países em desenvolvimento, é a questão da ênfase na cooperação. A cooperação no seu mais amplo conceito, a cooperação em termos de realização de pesquisas conjuntas, cooperação em termos de inspeções conjuntas e também no que tange a apresentação de documentos propositivos conjuntos, cooperação no sentido de se revisitarem os métodos de trabalho da conferência para se garantir uma participação mais efetiva de todas as partes. Eu acho que isso foi um produto muito importante dessa reunião e que vai, provavelmente, ser continuado durante as próximas conferências. Isso envolve, entre outros temas, a presidência dos grupos de contato. Houve um debate quanto à necessidade de se ter uma maior representatividade, um maior equilíbrio regional na presidência dos grupos de contato e, inclusive, também um melhor equilíbrio de gênero. Foi um tema também levantado lá durante a TCM. Outros temas que foram foram tratados no âmbito desse programa de trabalho foi a questão da ciência, de parcerias para o desenvolvimento de pesquisas conjuntas e, mais importante ainda, para a disseminação do conhecimento. Isso também foi muito relevante nas discussões sobre o tema de bioprospecção, que é um tema muito em voga na Antártida, no que tange à pesquisa de materiais genéticos e houve um debate entre as partes para que haja uma maior disseminação dos resultados dessas pesquisas entre todas as partes, porque há países que são mais avançados nessa área do que outros países. Um outro tema que foi muito significativo também do ponto de vista dos países e desenvolvimento também do Brasil, porque nós somos um dos proponentes, é a questão de educação e de disseminação do conhecimento da sociedade sobre os trabalhos do sistema antártico. O Brasil, junto com a Bélgica, a Bulgária, o Reino Unido e Portugal, nós apresentamos um documento para que se realizasse, que se realize em Bulgária, em Sófia, a sede da próxima conferência das partes do Tratado Antártico, um workshop sobre educação e outreach, que é essa disseminação do conhecimento sobre o sistema antártico. E a ideia inicial é que haja uma troca de informações entre os países sobre o que é que eles fazem em termos de disseminação dessa informação. Quer dizer, são cátedras, projetos de palestras com professores de universidades, de escolas, concursos, como o que houve recentemente, que foi patrocinado pela Marinha entre estudantes de segundo grau, para que eles fizessem filmes sobre a Antártica. E esse é o início de uma discussão que pode se expandir sobre uma estratégia, uma possível estratégia de comunicação da TCM com a sociedade para divulgar o que acontece nesse âmbito, que é uma área muito importante, muito estratégica para todos, mas que no fundo não é tão conhecida. Em termos de Comitê de Proteção Ambiental, eu ressaltaria a apresentação pelos países dos seus programas antárticos e também, como já falou o ministro Rafael, muitos países apresentaram os seus processos de remediação ambiental, onde houve acidentes e também os países que estão propondo a construção de novas estações, novas bases, apresentaram os seus projetos de impacto ambiental dessas novas bases, que foram amplamente discutidos, em particular as bases da China e da Bielorrússia. E isso é um processo em segmento, quer dizer, há toda uma avaliação muito criteriosa dos efeitos da construção dessas novas bases na Antártida. Outro tema também que foi bastante discutido foi a questão das inspeções. A gente teve a oportunidade de discutir um pouquinho isso durante a TCM, que são... Esse é um instrumento de verificação do estado da atuação dos países, quer dizer, dos programas antárticos na Antártica. Os países podem fazer visitas às bases dos demais parceiros e, nessas ocasiões, se avaliam a logística e também o impacto ambiental das atividades que são desenvolvidas. Então, houve um debate muito frutífero sobre isso e houve um reconhecimento da importância desse instrumento, que é um instrumento que é previsto pelo artigo 7º do tratado, que sempre existiu, um instrumento voluntário, e também quanto à necessidade de que haja uma maior cooperação para a realização de inspeções conjuntas entre os países que têm maior experiência nesse tipo de atividade e países que ainda não têm tanta experiência nessa área. O tema da mudança do clima também foi discutido no âmbito do Comitê Ambiental e do Comitê de Operações, mas sempre no sentido de se avaliarem os impactos da mudança do clima na região Antártica. É uma região que é muito sensível à mudança do clima global. Então, os países, em geral, têm a maioria das suas atividades de pesquisa são voltadas para a avaliação das relações, quer dizer, dos efeitos da mudança do clima na Antártica e sua relação com o clima da América do Sul e do Brasil também nesse contexto. Se não me engano, eu acho que seriam esses os principais temas. O turismo foi discutido também? O turismo é um tema que vem sendo discutido há muitos anos. Como se sabe, tem um comitê de turismo que é presidido por um neozelandês. Os debates têm crescido em relevância, em interesse, porque tem havido um aumento do número de atividades de turismo. Mas o que se vem constatando é que já há um corpo de regulamentos que norteiam esse tipo de atividade, seja as atividades de turismo, que eles chamam de atividades humanas, que são desenvolvidas pelos países partes e pelos países não partes, quer dizer, por organizações não governamentais. em geral, há um grande entrosamento entre as partes e a associação dos operadores de turismo que coordena a atuação nessa área, quer dizer, não há nada, vamos dizer assim, contencioso nesse sentido. A preocupação realmente é se preservar a necessidade de se manter, de se reduzir o impacto ambiental dessas atividades. E os problemas ocorrem quando as atividades são feitas por operadores que não participam dessa associação, que é a IATO. Quando são iniciativas individuais de veleiros que se deslocam para a Antártida, essa que é a maior preocupação. Mas quando são atividades desenvolvidas no âmbito do arcabouço de membros e de discussões da Antártida, por enquanto a avaliação é que é uma atividade que não vai ser nunca, nenhum país pede que haja uma diminuição do turismo, mas que essas atividades vêm sendo devidamente controladas. Isso foi discutido em ATCMs anteriores, foi um caso que já aconteceu há alguns anos, nessa ATCM não se discutiu, em particular, esse tema. Já foi debatido. E a Ana Marull, da Agência France Press. A Sociedade Civil destacou muito dessa reunião que teve, não sei se se desbloqueou realmente, se ou não, o tema das áreas marinas protegidas e que ficaria, teve um sinal muito claro que poderia ser aprovado talvez em outubro em Austrália, acho que a próxima reunião. Houve, de fato, um debate intenso sobre o tema de áreas marinhas protegidas. Esse tema é tratado no âmbito da CAMILAR, que é a Convenção de Trata dos Recursos Marinhos da Antártida. E o que houve no âmbito da ATCM foi o reconhecimento das partes da necessidade de se mandar para a CAMILAR uma mensagem de que a ATCM apoia os trabalhos da CAMILAR no sentido da aprovação de novas áreas marinhas protegidas. Então, o que houve na ATCM foi o consenso em torno de se enviar a CAMILAR a mensagem para que siga na determinação, na definição de novas áreas marinhas protegidas. E houve, quer dizer, foi uma discussão muito harmônica, no fundo, nesse sentido. E deve haver no âmbito da... O fórum de discussões sobre áreas marinhas protegidas não é a ATCM. Então, o que houve nessa reunião foi esse consenso das partes em reconhecer que o fórum para aprovação de áreas marinhas protegidas não é a ATCM, e que a CAMILAR deve seguir no seu trabalho de definição de áreas marinhas protegidas, o que vem sendo feito. Vai haver uma reunião da CAMILAR agora, em outubro, em Hobart, na Austrália. E os países, então, vão seguir nessa negociação lá. Mas eu não diria que foi uma coisa que... Quer dizer, o que houve dessa vez foi esse reconhecimento de que o fórum, realmente, onde deve haver essa negociação é a CAMILAR. Juliana da Folha de São Paulo. A gente teve, então, o pedido de outros países para construção de bases, como a China, a Bela-Rússia. O Brasil, enfim, a gente vai investir uma quantidade cada vez maior de dinheiro para a reconstrução de ferrais. O Brasil não tem planos de outras bases, pelo menos não temporárias, pelo menos temporárias em outros pontos, porque hoje a gente está na periferia do continente. Ir mais para o interior, onde está a pesquisa de ponta, hoje, não seria interessante. O Brasil não tem nenhum projeto nesse sentido. Eu vou só fazer o prefácio de que, obviamente, essas decisões relativas à base são tomadas pelo comando da Marinha. Mas, sim, a reconstrução da... Bom, primeiro, o Programa Antártico Brasileiro não parou com o incêndio em 2012. Aliás, houve até um aumento de produtividade para sinalizar, dentro e fora do Brasil, do nosso, enfim, interesse em manter essa pesquisa. Nós ainda somos um país, se você comparar dentro do sistema antártico, com recursos limitados, obviamente. Isso é óbvio. Há, obviamente, um grande interesse em expandirmos cada vez mais a nossa capacidade de ciência no continente. A prioridade agora é a reconstrução da base, que, na verdade, é uma base inteiramente nova. Não sei se você viu o projeto, Juliana, mas é, enfim, uma base inteiramente nova, muito maior, com muito mais laboratórios, muito mais capacidade. E, obviamente, isso é um passo necessário para depois o Brasil poder pensar em... Eu não vou te comentar, obviamente, porque não é, digamos, algo decidido no Itamaraty, mas é claro que o governo brasileiro tem interesse em expandir cada vez mais o seu programa antártico. E, se isso, eventualmente, exigir termos uma base mais para o continente, obviamente, será o passo necessário. Mas, hoje, a prioridade é a nova base, comandante Ferraz, e o que nós estamos fazendo. Só para acrescentar aqui, claro, o nosso foco agora é a construção da base, mas no que tange a pesquisa... Quer dizer, o Brasil pode fazer pesquisa mais para dentro da Antártica, independentemente de ter uma base. Então, nós temos um módulo da criosfera que é localizado mais para o interior da Antártica. Esse é um módulo que permite o desenvolvimento de pesquisas ao longo do ano inteiro lá na Antártica. E pesquisadores brasileiros, quer dizer, alguns já tentam iniciar pesquisas mais para dentro da Antártica. E é um objetivo. Como o ministro falou, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação lançou um plano estratégico de ciência, para a Antártica, para os próximos dez anos. E esse tema de se entrar na Antártica em termos de pesquisa está presente no plano. Então, eu acho que independe um pouco, acho que faz sentido a sua pergunta nesse sentido. Quer dizer, a gente tem a base no litoral, vamos dizer assim, não sei se chama de litoral aquela área, mas a pesquisa científica brasileira tem esse interesse em avançar e já em muitos momentos já começou. Eu tenho uma pergunta, porque o próprio plano fala de uma série de pesquisas que hoje o Brasil não teria capacidade sozinho de fazer. Não necessariamente implica a gente comprar, por exemplo, fazer aqueles testemunhos de gelo, ou então fazer coisas mais para o interior do continente. Como eu falei antes, a cooperação é a base do Tratado Antártico. Então, o Brasil já mantém em comparação com vários países. A gente tem cooperação com a Austrália, com o Chile, com a Argentina, com a Alemanha. Essa própria TCM foi uma oportunidade onde a gente teve muito contato. Os pesquisadores brasileiros tiveram contatos com o Reino Unido, com a Coreia, com a China, com a Austrália. Então, a ideia é fazer em parceria. Isso eu acho que foi uma coisa, como eu comentei quanto ao programa de trabalho, foi um dos elementos que foram amplamente discutidos agora na TCM. E a parceria, e é bom frisar isso, ela funciona nas duas mãos. Nós também ajudamos outros programas antárticos com os nossos meios, da Marinha, enfim. Existe no sistema antártico esse, vamos usar a palavra clima, mas enfim, essa atmosfera de cooperação, que claro, não sejamos ingênuos, até certo ponto ela vai. Mas essa capacidade de poder trabalhar utilizando meios de outros países é essencial. Mesmo para os países que detêm os maiores recursos, que têm programas antárticos com financiamento amplo e várias bases, até a China, que tem três bases, se não me engano. Depende, de certa forma, dos recursos de outros países no continente antártico. Então, é uma coisa muito de duas mãos. Obrigado. Voltando ao tema das áreas marinas protegidas, queria saber se a Rússia mudou sua posição, sua oposição a essas áreas, e também se a Ucrânia, que adotava a mesma posição que a Rússia, já mudou sua posição? A Rússia apresentou um documento de trabalho nessa TCM, justamente sobre o tema de áreas marinas protegidas. No fundo, foi a Rússia que iniciou esse debate, sobre a necessidade de se seguir o debate no âmbito da Camilar. A Rússia não se opõe à discussão sobre áreas marinas protegidas. O que o representante desse país quis demonstrar com o documento que foi apresentado é que a Rússia apenas favorece que o tema seja tratado no seu fórum apropriado, que é a Camilar. Eu não teria como comentar sobre a posição da Ucrânia, sobre o tema. Mais alguma pergunta? Mas essa não era a posição da Rússia antes e agora não? Entendo que todo mundo tem percebido uma mudança. Vocês não têm percebido essa mudança? Ou nós estamos interpretando mal o resultado? Não sei. A gente está percebendo uma mudança nessa posição. Não era a posição da Rússia essa, não? Parece que houve uma abertura a realmente possibilidade de aprovar. É um tema que tem sido discutido durante três reuniões sem avanço. Estava bloqueado, não? O que a Rússia apresentou foi um documento em que ela manifestava não se opor ao tema. Eu realmente só posso comentar agora. O que é importante é que houve o reconhecimento de que a Camilar é o fórum em que se discute isso. É claro que houve debates desse tipo, tanto no Camilar quanto na TCM anteriores, quanto aonde se discutiria a questão das áreas marinhas protegidas. E, de fato, não havia um resultado quanto a esse debate. Ficava um pouco indefinido qual seria o fórum na visão de alguns países. E, dessa vez, agora na TCM, houve um reconhecimento de todos de que seria no âmbito da Camilar. Só para completar, fiquei curiosa. Como é essa coisa do gênero, que você falou, maior igualdade de gênero? Vocês acham que tem pouca mulher fazendo pesquisa na Antártida? Bom, eu vou comentar depois a Maria Rita, até para ter um equilíbrio de gênero aqui no comentário. A TCM, o tratado, é um instrumento muito antigo. Então, ele não é um tratado da ONU. É um tratado, aliás, com participação, se você comparar com outros instrumentos multilaterais, bastante limitada. São 50 partes consultivas. Não, juntando as consultivas e as não consultivas. E você tem, digamos, coisas que você associaria mais a sistemas da Guerra Fria na governança do sistema da TCM. E uma coisa que hoje parece realmente inconcebível é que, nos grupos de trabalho que existem, no órgão subsidiário, você, se não me engano, raramente ou jamais teve um chair, um presidente mulher. Então, é um anacronismo, obviamente. Eu atribuo, em parte, ao fato de que esses sistemas ainda precisam ser arejados. Não são, por exemplo, coisas que derivaram da Rio 92, como a Convenção sobre Mudança do Clima, sobre Biodiversidade. É um sistema mais integrado. E eles têm que deixar de ser, digamos, clubes fechados e mais participativos, mais inclusivos. E com um sistema de governança mais... Agora, o debate sobre a modernização dos métodos de trabalho, obviamente, não se restringe a um equilíbrio de gênero. Se restringe a você ter mais dinamicidade na inclusão de temas na agenda. Você ter, também, a capacidade, como a Maria Rita estava dizendo, de traçar planos de trabalho mais, digamos, para dar previsibilidade. E, ao mesmo tempo, sendo instrumentos flexíveis para acomodar eventuais necessidades de colocar novos itens na agenda. Enfim, é já um pouco uma estrutura que, de certa forma, vem de outros tempos das relações diplomáticas. E, como todo instrumento, precisa ser, precisa estar ao compasso dos tempos modernos. Não sei se eu esqueci alguma coisa. É isso, gente. Tá? Então, muito obrigado. Obrigado. Agradecer a todos. Agradecer a todos. Tchau.